Fala rapaziada, mano, então a gente foi lá na autozone, não deu em nada, é só pra rapaziada me ver, tamo junto. Então a gente foi lá na autozone, não deu em nada, e agora a gente vai fazer o que? Vamos fumar um roche, né mano? Naquele jeito, só que rapaziada, tem muita gente aí, mano, que acha que é só montar um roche e já era, tá ligado? É isso. Vamos ser sinceros? Que é isso, mas só que mano, querendo ou não, tem que saber um pouco de montar, né ligado? Você sabe montar um roche? Eu acho que eu sei. Mas tem amigo seu que não sabe? Tem. Então esse vídeo vai ser pra aquela pessoa que não sabe montar o roche, não fique bravo se você sabe montar o roche, rapaziada. Principalmente que não sabe fazer furação. Tem uns caras que fazem dois furinhos e... É que depende também do jeito que você gosta de fumar. E mano, eu vou fazer uma furação hoje desenhada, tá ligado? Então tipo assim, eu vou ensinar pra vocês a montar um roche. E desenhar no roche. Pra quem já sabe, mano, não fica... Tipo, não comenta, ah mano, já sei fazer isso, ah... Beleza, rapaziada, pula pra parte que você quer assistir, deixa o like aí já. Tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que não sabe, tá ligado? Então tipo, mano, esse vídeo vai ser um vídeo... Faça você mesmo, é um arte ataque. É um arte ataque. Fechou. Rapaziada, deixa eu... Vou montar aqui, ó. A gente já limpou o bagulho. Já limpou o roche? Não. Não, nem precisa, a gente vai falar mais assim. É, então. Mas sempre lava, rapaziada. Sempre lava em um roche. E como que é? Vamos chamar de Roger. O Roger. O Roger é muito vago. O Roger é pros íntimos. É. Pera aí, rapaziada, deixa eu pegar um ângulo da hora aqui, porque, né... Porque é esse sol aí, mas não é foda. Ah, sensacional. Quero ainda gravar... Pera aí, rapaziada, né, já volto. E aí, rapaziada. Rapaziada, eu tô... Nossa, olha, olha. Tem dois anos. Olha, gente, não deixa a essência virada de lado, mano. Olha o que acontece. Quem é o Moscão? Você mesmo, que deixou de óculos. Eu. Eu. Olá. Ah, não, o cara não mandou... Ah, não, vou até mostrar onde você mora agora. Deixa eu mostrar aqui pra rapaziada. Foi, não foi? Então, beleza. Ia até mostrar onde você mora já. É, já vira já. Já vira já, ok, cala aí. Rapaziada, deixa eu só limpar aqui, mas já volto aí com vocês, mas senão eu vou ser uma melhor pessoa. Nossa, não vai adiantar. Foda-se. É isso. Joga a coxíla. Olha o rapaziada do ângulo que vocês estão vendo. Ui, que noizinho. É idiota, mas é Moscão. Rapaziada, olha aqui, ó. É edição. Não arranha nem não. Profissional. Profissional. Rapaziada, eu tô usando a minha essência da Esmirna, véi. A Hermes, que ela é bubblegum. E usando uma FM Brasil, que é menta verde, mano. Ela parece muito com o Trident de menta, né, véi? Trident de menta, não. Aquela pasta de dente, linha de menta, parece muito, mano. É muito boa, véi. Pra você fazer mix, véi. Nossa, bagulha dá, ó. Cara estranho, gosta de pasta de dente. Hã? Cara estranho, gosta de pasta de dente. Eu gosto, mano. Vou escovar o dente também. Ué. Rapaziada, eu coloco assim, mano. Tem gente que coloca diferente, ó. Tem gente que coloca, tipo, mais abertinho, assim, tá ligado? Aí eu já não, mano. Eu encho o bagulho de essência real, véi. Não tem essa frescura de, ah, vou colocar 10 gramas. Ah, vou colocar 8. Não, mano. Foda-se. Coloco a essência mesmo que a rocha dura, tipo, um bom tempo, né, mano, né? Ó, tá vendo? Aí eu espalho. Agora eu vou colocar a de menta verde, mano. Mano, sempre quando vocês forem usar outra essência, véi, sempre limpa o garfinho, mano. Porque senão pode ficar com o gosto da outra essência, tá ligado? Então, mano, sempre pega um papel ou próprio do alumínio que vem um papelzinho de alumínio. Você pega e pode usar ele pra limpar, mano. Ó. Aí você limpa bem, mano. Vê se não ficou nada de outro sabor. Porque a menta, mano, ela precisa ficar... Ela não pode ter outro gosto, tá ligado? Tipo assim. É um bagulho meio que assim. Eu não sei explicar o certo, mano. Mas eu vou estudar e trazer melhor pra vocês nos próximos vídeos. Aí eu sempre faço assim, ó. Eu fecho um pouquinho aqui e um pouquinho do outro lado, mano. Assim faz. Eu volto aqui e aqui, ó. A menta. Aí eu volto um pouco de menta aqui. Um pouquinho de menta do outro lado. E fecho mostrando a essência, ó. Você nem percebe que tem menta do outro lado, né? Fica bem fraco, bem suado, né? Não fica não, rapaziada. Ah, mano, ele ficou louco. Pra quem não é acostumado... Pra quem não é acostumado... Fica forte pra caralho. O maluco quase desmais, mano. Eu nem fumo essa porra, sem maldade. Não, ele quase mal fumo. E é, mano? Porque pra ele é forte, mano. Mas pra gente que tem gosto... Eu, por exemplo, eu gosto de fumar Kenyminch, velho. Kenyminch, qualquer dia eu trago um bagulho aqui da hora pra vocês. Um do conteúdo da hora. Não sei se vocês vão gostar. Fumando é a essência mais cara do mundo, parça. Se vocês gostarem do conteúdo, mano, deixa o like aí embaixo. E se inscreve no canal, mano. Se inscreve aí que pode ter mais vídeos montando rocha, fazendo furação. Mas isso tudo aí traz pra vocês, mano. Rapaziada. Agora, mano, eu sempre pego esse papelzinho aqui. Aí eu limpo a borda dele pra não queimar... Ficar aquele gosto de queimado. Eu sempre limpo aqui e deixei a essência muito bonitinha, tá ligado? Aí, mano... Vocês vão pegar o alumínio com essa parte brilhosa, ó. Pra baixo, mano. Vocês vão colocar sempre pra baixo. Aí vocês esticam. Mano, pode esticar bem, velho. Não tem medo do negócio ali. Estica certinho aqui, ó. Se rasgar, põe outro. Se rasgar, coloca outro lá. Aí, mano, sempre que eu faço, ó. Aí eu faço meio que uma pinça. Eu seguro o rocha aqui, ó. E vou puxando. Aí eu seguro onde eu puxei. Puxo mais um pouco. E vou fazendo isso, tá ligado? E se rasgar, rapaziada? Rasgou, mano. O importante é ficar a bandeirinha. Não que eu falo que meu rocha é o melhor do mundo. Eu tô ensinando quem não sabe mesmo, mano. Porque tem gente que sabe fazer rocha muito pior que eu, velho. Lógico. Sempre tem. Sempre tem. Não que eu seja especialista em rocha, rapaziada. Já falando antes, que eu sei que vai ter alguém que vai comentar alguma coisa. Mas já falando antes, mano. Não sou, não sou nada. Sou curioso, velho. Eu, tipo... Coisas da Sky, mano. Ficava na baia junto com eles, pá, vendo. Sou curioso, mano. Sempre gostei de narguilha, velho. Desde quando eu era mais novo, mano. Eu tinha dois. Tinha dois narguilhas, mano. Desse daqui que eu tô agora. Que é um Amazon Future. Que é o que a gente vai fumar. E, rapaziada, lembrando. Quando vocês forem sempre fumar. É, aumenta. A cor da água fica horrível, mano. Horrível. Fica ó, péssimo. Então, mano. Sempre quando vocês forem fumar de novo. Troca tudo. Lava o rocha. Lava a estinha inteira. Lava tudo. Lava tudo e deixa bonitinho, mano. Mano, agora, velho. Vou fazer uma furação. Que ela é... Uma mandala, tá ligado? Não sei se vai sair perfeito. Mas vocês fazem mais ou menos assim, ó. Faz um furo aqui em cima. Aí, um do lado. Um pouquinho mais pra baixo. Um aqui embaixo. Um mais ou menos nessa direção aqui. E outro mais ou menos nessa direção aqui, ó. Vocês vão fazer... São seis furos. É seis? É seis? Vocês vão fazer seis furos. Aí, ó. Vocês vão pegar bem no meio. Vai fazer um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Bem no meio dos dois furos. Tá vendo? Aí, rapaziada. Feito isso... Não, ó. Não ficou certinho, mano. Não vai ficar, mano. Nenhum rocha vai ficar certinho. Não dá. Feito isso, ó. Vocês vão vir aqui, ó. Vocês vão puxar. Até aqui, ó. Aí, vocês vão fazer isso em todos os furos, ó. Tá vendo aqui, ó? Fazendo. Não precisa fazer um monte de furinho assim do jeito que eu faço, mano. Você pode fazer uns furinhos mais abertos. Uns furinhos mais... Aí, você vai fazendo aqui, ó. E vai, mano. Você vai pensar que vai dar errado. Não vai. Vai dar certo. Ó. Pode sair meio torto, rapaziada. Pode sair, mano. Não vai ser... Porque, né? Se não é uma máquina, você não faz tudo retinho. Tá vendo? Ficou mais ou menos uma estrela, rapaziada. Aí, mano. Agora que vem o negócio, ó. Você vai pegar aqui, aí você vai descer meio que reto, ó. Tá vendo? Até o meio, ó. Aqui. Até o meio. Ó. Você vai fazer isso em todos os... As pernas, ó. Ó, rapaziada. Feito isso, já ficou assim, ó. Tá vendo? Já ficou desse jeito. Aí, mano. Aqui virou... É uma flor de... Como que é o nome dessa flor? Lotus, né? Não sei se é flor de lótus. Não, acho que não. Acho que não. Eu não vou lembrar o nome agora. É, não sei. É o início de uma mandala. Pelo... Pelo... Assim. Aí, mano. Como eu gosto de fazer uma laça frescura a mais. Você vem aqui, ó. Aí você vem aqui. Aí você mede o quanto você quer, mais ou menos. Puxa aqui, ó. E vai fazendo. Puxa, ó. Não precisa fazer a pontinha aqui em cima. Porque às vezes não dá, rapaziada. Não dá mesmo. E óbvio, isso aqui não é um roche rápido de se fazer, mano. Isso aqui é um roche demorado. Não é pra você fazer toda hora, porque... Mas que fica bonito pra caralho e fica. Que fica bonito pra caralho e fica. Não, isso é louco. É que eu faço, mano. Porque eu faço mais rapidão, mano. Eu tô fazendo mais devagarzinho aqui pra eu poder mostrar pra vocês. Porque eu já peguei em prática, tá ligado? Tipo assim, fiz muito roche desse, velho. Rapaziada, eu fumo por dia aí, né, velho. Uns dois, três roches, mano. Por aí. E olha que bonito que fica, rapaziada. E, mano, olha isso aqui, mano. Ainda não terminei. Será que eles conseguiram entender? Na edição você coloca pra eles entenderem melhor. Na edição eu vou explicando pra vocês melhorzinho, ó. E, mano, fica esticadinho, velho. Ó. Tá vendo aqui, rapaziada? Aí, mano, vocês pegam aqui. Fecha certinho, ó. Lacra tudo o negócio. E já era, rapaziada. Olha aqui, ó. Lito que ficou. Só colocar os carvões em cima e fumar. Só fazer isso, mano. E vocês vão ver. Esse roche aqui, mano, ele dá uma puxada mais leve. Porque... Tem bastante furo. Ele tem muito furo e eu furo o meio. Tá vendo aqui, rapaziada? Eu furo o meio. Aí ele tem uma puxada mais leve. Então, mano, vai vir muita fumaça. Eu coloco sempre três carvões. Porque eu gosto de sentir o sabor. Queima muito mais rápido. Recomendado não é esse. Mano, eu coloco três carvões e eu coloco ainda uma bafa, velho. Tipo assim. Mano, é... Doente. Dez minutos de sessão no máximo. Não, doente, rapaziada. Problemático, problemático. Mas é que eu gosto de sentir a essência, mano. Então vamos montar a sessão e vamos voltar aí. Vamos montar a sessão, mano. E já voltei com vocês. Valeu? Fui. Rapaziada, montamos uma rochizinha aqui. Olha como vocês estão vendo. Mano, eu tenho o Amazon Future Rosé. É esse mesmo, rapaziada do Monargas. Eu tenho inteiro Rosé. Capitão América. Capitão América aqui. Mano, a mangueira... Capitão América aqui. Capitão América é esse Edu fazendo a intro dele. Capitão América aqui. Mano, a mangueira do Monargas, velho. Ela era branca. Só que o bagulho ficou amarelo, cara. Do nada. Ficou chique, cara. Combinou o Brasil. Não, deu uma zoada. Mano, esse aqui é em madeira mesmo, rapaziada. Madeira? Eu falei pedra. Né? Mano, o bom desse narguilho aqui, rapaziada, pra quem não sabe, ele não sai. Tipo assim, ele é tudo rosqueado, tá ligado? Então, mano, você pode pegar ele pela Steam mesmo e levantar ele que ele não sai. O prato dele é grudado. Tipo assim, mano, esse narguilho aqui é sensacional, velho. De verdade, meu. Foi uma das melhores narguilhas que eu já tive, velho. Que eu já fumei, na verdade. Eu não enjo, né? É. Eu tô aqui nem a rapaziada, só escutando. Ó, rapaziada. Esse é o primeiro push, mano. O carvão... Coloquei e faz o quê? Foi a hora que eu pôs, gente. Foi a hora que você colocou, velho. Mano, eu nem... Eu nem esperei o tempo certo, né? Que o tempo certo é, sei lá, esperar, virar. Mano, eu não fumo desse jeito, velho. Coloco o carvão, coloco o abafo, é três carvões. O abafo aí já era, velho. É isso que nós fuma, né? E porra. Mano, a L5 aqui, dependendo do jeito que tiver o carvão, vai queimar mais pra menta. Não vai queimar tanto pro chiclete, né? Mas, quem gosta, tá preciado. E quem não gosta, coloca mais chiclete. Mano, ele tá falando grego, rapaziada. Eu tô... Eu acho que nem a molecada tá entendendo, né? Eu acho que você tá entendendo também, não. Mas é isso, rapaziada. Eu tava tipo... É isso aí. A sensãozinha tava montada, mano. E rapaziada, deixa eu falar com vocês. É... Eu tenho uns novos projetos aí no canal, né, mano? Não sei se... É, eu percebi. É que eu fiz com as penas. Eu tô querendo comprar um outro Nargas. Eu tô querendo ver aí um que tá mais falado na mídia. Eu tô, viado. Eu gosto, né? É que eu gosto, né? É que eu tô no meu preço. Ih, vai dar um acaso, caralho, ó. Não fuma, rapaziada. Faz muito mal. Tô lembrando, rapaziada. Fumar é só pra marcar 18 anos. Não recomendo. Eu não tô fazendo um vídeo pra vocês fumarem. De jeito nenhum. Já tem que deixar estampado. Não é pra seguir o que eu tô fazendo, tá ligado? Tipo, mano, não é pra fumar. Só fuma... Mas ele é na hora. Não. Só se você tiver 18 anos. E tipo assim... Não é... Não recomendo. É um vício. É igual cigarro. É igual bebida. É igual droga. É a mesma coisa. É que nem vape, mano. É que nem o vape. O vape também não é recomendado pra ninguém, mano. Eu não recomendo o jeito. Falei em vape. Ontem tava na nossa mão. A gente tava fumando toda hora, mano. Tava, mano. É um bagulho que é complicado, velho. Eu tentei evitar o máximo de filmar, tipo, muito mais. Só que, tipo... É um bagulho que eu gosto, tá ligado? Gosto desde quando eu era menor. E, tipo... Mano, é um gosto, meu. Tá ligado, rapaziada? Não é um gosto. Mas não é pra vocês. Só que, ah, tô assistindo vídeo e vou comprar um ar. Não, mano. Não faz isso, velho. Não faz isso. Só se você for maior de idade. Aí você sabe o que você faz. Não faça com o seu dinheiro. Não faça com o dinheiro dos seus pais. E já era, mano. É isso, rapaziada. Muito obrigado aí quem assistiu até agora. Tamo junto. Fica com o próximo vídeo aí na segunda-feira. Vai sair, né? Segunda-feira vai sair um vídeo. Logo na sequência. Logo na sequência. Tudo certinho. E, rapaziada. Rapaziada, tamo junto. Valeu. Falou. E, mano, deixa o like, se inscreve no canal. Divulga pra geral. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau, tchau.